Olá, muito boa tarde a você que acompanha a programação da Band, está começando mais uma edição do Brasil Urgente para Campinas e região. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela companhia, hoje é segunda-feira, 29 de abril de 2013, esta edição está cheia de assuntos importantes, vamos tratar vários temas de interesse da comunidade aqui da região de Campinas. Olha, moça de 18 anos perde a perna após ser atropelada por um publicitário supostamente embriagado em Americana. Duas amigas estavam na calçada quando foram atingidas por este condutor. O veículo acabou subindo a calçada e as pessoas não têm nem mesmo paz hoje em dia. Às vezes você fala, ah, o pedestre foi atropelado fora da faixa de segurança, ou o motorista não respeitou o sinal vermelho, avançou o sinal vermelho e atropelou as pessoas na faixa de segurança e por aí afora. No caso aí, a pessoa foi atropelada na calçada, a pessoa não tem mais paz em lugar nenhum. Não é a primeira vez, né? A gente já está mostrando aqui nos nossos telejornais, nos nossos programas aqui na Band, vira e mexe acontece o caso de pessoas que estão tranquilamente passeando ou sentados na calçada, num banco, e aí vem um maluco, uma pessoa de fogo, alguém que não sabe dirigir direito, perde o controle e acaba atropelando. No caso aí, um atropelamento, uma pessoa ficou ferida grave, uma das moças acabou tendo que ter uma das pernas amputadas. amputada, e a outra colega teve escoriações. A gente vai ver daqui a pouquinho com detalhes essa reportagem, essa cena triste, e esse caso realmente triste que aconteceu aqui na cidade de Americana. E a imagem do circuito interno mostra que logo depois do acidente, o rapaz entrou, está aí, ele entra tranquilamente, essa pessoa sem camisa, ele entra numa padaria para comprar um isotônico, ele sai sem pagar, inclusive, e ele entrou tranquilamente. Você vê a imagem aí que a pessoa não está preocupada, não, ele acabou de atropelar um ser humano. Ele entra ali, anda tranquilamente, vai no compartimento ali, no refrigerador onde tem as bebidas, cata um isotônico e sai tranquilamente. A polícia suspeita que ele estava sob efeito de álcool, pelo menos, e os exames já foram naturalmente requisitados, e logo, logo teremos detalhes também desse caso. É um triste ocorrido em Americana, que daqui a pouquinho você vai ver aqui no Brasil Urgente. E olha, estamos aguardando a sua participação, que é muito importante aqui no Brasil Urgente. Você pode entrar em contato conosco através dos canais remotos, acionando, por exemplo, o e-mail burgcampinas.com.br. Se você preferir, ligue para o LigueBand, 9685-1010, digite 3 para entrar no Brasil Urgente, 3 para deixar o recado e 1 para finalizar. É muito importante a sua participação. Vamos fazer agora um rápido intervalo, não saia daí, Brasil Urgente volta já. Legenda Adriana Zanotto